Eu sou seu DJ, eu trago-te a música, as pessoas, entram! De notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui. E antes do vídeo, a participação de um inscrito aqui do canal. Olá, meu nome é Décio, sou de São Paulo. Conheci o Ângelo através da Tomate. Consegui o telefone para saber sobre uma mesa de som. Eles me deram o canal dele no YouTube. Então, me inscrevi, comprei a mesa e tenho aprendido muito com esse cara humilde. Dificações simples que consigo entender, porque até então não sabia de nada. Amigo, continue assim, valeu! Bom, galera, eu estou lançando aqui no canal, como todos vocês sabem, respondendo perguntas de inscritos, tá? É uma série de vídeos que eu estou fazendo respondendo perguntas de inscritos. E faz mais ou menos uns dois anos atrás, ou até mais, eu fiz um vídeo sobre este aparelhinho aqui, tá? Da Tomate. É um gravador digital aí, bem simplesinho, da Tomate, baratinho aí. Eu fiz mais ou menos uns dois anos e meio, mais ou menos, um vídeo sobre esse. E até hoje tem muita gente que tem dúvidas sobre o funcionamento, como que faz para gravar, enfim, várias perguntas que tem a respeito desse vídeo ainda, tá? Então, estou aproveitando neste vídeo para responder todas as questões que me fizeram durante esses dois anos e meio aí. Muita gente me perguntou, tá? Tem até algumas pessoas que eu não respondi. Peço até desculpa para essas pessoas, que as perguntas dessas pessoas entraram no YouTube como spam. Então, como eu quase não vejo spam, então passou batido, tá bom? Então, neste vídeo, eu vou responder para todo mundo as dúvidas sobre o funcionamento desse aparelhinho da marca Tomate. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, eu venho anotando, eu fiz um vídeo sobre este equipamento aqui, que vocês estão vendo aqui. É um gravador da Tomate, tá? Um gravador digital da Tomate. É um gravador muito simples, tá? É um gravador muito simples que muita gente, muita gente mesmo, tem dúvidas como que funciona este equipamento, tá? Muita gente pergunta para mim se isso aqui dá para gravar aula, dá para gravar palestra, sabe? Muita gente me pergunta esse tipo de coisas. Tem outras perguntas que eu estou vendo aqui no computador. Tem do Pecoutinho. Tem um desse, só quando grava, quando eu for escutar o que eu falei, fala um pouquinho e trava e não fala mais. Olha, o Pecoutinho, é o seguinte, ele não costuma fazer isso, tá? Esse equipamento já tem mais de, acho que mais de dois anos que tem o equipamento aqui. Muito mais, eu acho que muito mais de dois anos que eu tenho esse equipamento, nunca me deu esse tipo de problema, tá? Eu sempre ligo, tá? É o que eu sempre falo. Galera, quando vocês forem usar esse equipamento, vocês sabem que esse equipamento é o equipamento a pilha, tá? São duas pilhas palitos que ele tem. Então, eu sempre aconselho às pessoas, depois do uso desses equipamentos aqui, retirem a pilha, tá? Retirem a pilha, porque muitas vezes, se você deixar a pilha aqui no compartimento, pode ser que vaze alguma coisa na pilha, na parte eletrônica. Se vazar o líquido que tem na pilha, na placa que tem aqui dentro desse gravador digital, ele acabou, tá? Estragou a placa inteira, porque geralmente, esse líquido da bateria é muito forte, ele é corrosivo. Então, se vazar isso aqui pra dentro da placa aqui, que tem no gravador, esquece o gravador, é perda total, tá? Você perdeu a placa, mas já perdeu o gravador. Simplesmente, ele não dá esse tipo de problema pra mim, tá, Coutinho? Eu sempre, que nem eu falo, pra você ligar esse aparelho aqui, você tem que apertar aqui, ó, a tecla play e pause, e pressionar por alguns segundos, ele liga, tá? Como vocês estão vendo, ele ligou, tá? Não tem nada gravado nele, tá, galera? Eu desgravei tudo que tem aqui, eu desgravei, tá? Então, só pra mostrar pra vocês, ele tem vários, tem uma tecla chamada mode, tá? A tecla mode, você aperta essa tecla mode, você vai ver aqui, nesse canto superior aqui do visor, ele vai mudar para... MP3, tá vendo? Ele mudou aqui para MP3, deixa eu ver aqui se dá pra vocês... O que significa esse MP3? Esse MP3, galera, ele tem, como vocês sabem, esse gravadorzinho aqui, ele vem com um cabinho, que é esse cabo aqui, tá? Micro USB para USB comum, USB tipo A. Ele tem aqui, como vocês estão vendo, ele tem aqui um lugar onde você vai colocar esse micro USB aqui, e esse USB no seu PC. Pois bem, para que serve esse cabinho? Esse cabinho serve tanto para que você possa transferir os dados desse gravador para o computador, como vice-versa. Se você quiser colocar alguma música, esse aqui, esse gravador, ele serve como MP3 player, tá? Por isso que ele tem essa função MP3. Então, se você tiver arquivo de música no seu computador, você pode transferir para o gravador aqui, tá? Se você tiver arquivo no seu computador, você pode transferir os arquivos de música aqui e apertar na função MP3, como vocês estão vendo aí, apertar o play e você colocar um fone de ouvido aqui, que ele tem uma entrada de fone de ouvido aqui, como vocês estão vendo, e uma entrada de microfone. Coloca o fone de ouvido e você vai ouvir as músicas através do gravador, tá bom? Para isso que tem esse cabinho micro USB para USB, tá? Outra coisa que muita gente me pergunta a respeito desse gravador. Eu vou fazer uns testes aqui, eu vou fazer uns testes aqui e vocês verão depois. Muita gente me pergunta se dá para colocar esse gravador na mesa de som e se dá para gravar som da mesa de som nesse gravador, tá? Dá para fazer, tá? Dá para fazer as duas formas. Você pegando o som desse gravador e colocando na sua mesa de som, né? Para reproduzir na sua mesa de som e dá para colocar, pegar uma saída da sua mesa de som e gravar aqui o som da sua mesa de som. Mas, repito, galera, esse gravador não foi feito para isso, tá? Porque tudo que você gravar aqui vai vir mono. Ele grava mono. Ele não grava estéreo. Então, eu acho que você para querer gravar alguma coisa da sua mesa aqui, acho que é besteira. Porque só se for para arquivar, para você transferir esse arquivo para alguma outra coisa, aí tudo bem. Mas o áudio não fica legal, tá? O áudio não fica bom. Ele não foi feito para isso. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas ele não foi feito para isso. Repito, esse gravador aqui, ele foi feito para você colocar o microfone de lapela, tá? O microfone de lapela. Eu vou até colocar, ele tem, ele acompanha o microfone de lapela. Eu estou falando com esse microfone de lapela, mas o que vocês estão ouvindo é o som da minha mesa de som, tá? Eu vou até colocar a imagem da minha mesa de som aqui para vocês, tá? Então, eu estou falando com esse microfone de lapela que vocês estão vendo aqui através do conjunto de microfone sem fio da marca da Tomate também, tá? Então, o som do meu microfone está vindo aqui para o transmissor que está aqui na minha cintura e o som do transmissor está vindo aqui para o receptor, consequentemente, entrando aqui no canal número 2 da minha mesa e vindo para o computador, tá? Mas eu vou fazer agora uma gravação aqui, como vocês estão vendo. Deixa eu voltar novamente para cá. Eu vou gravar aqui para que vocês possam ver, eu vou gravar um trecho de uma fala aqui. Eu vou começar a falar. Coloco, ó, ele tem, como vocês podem ver, ele tem uma entrada, tem uma saída aqui de fone de ouvido e aqui, neste outro plug aqui, né? Aqui, ó, essa aqui é de microfone e esse aqui é de fone de ouvido, tá? Então, eu vou colocar o gravador, o microfone de lapela aqui na entrada de microfone. não é de microfone aqui, tá? É, que eu inverto tudo a imagem aqui. Bom, agora está na entrada de microfone, tá? Então, eu vou colocar aqui desse lado aqui só para vocês verem. Vai fazer um pouquinho de barulho, mas eu vou colocar aqui e vou pressionar, pressionar a tecla REC. Como vocês podem ver, ele tem aqui a tecla REC, ó. Tá vendo? REC. Então, eu vou pressionar aqui a tecla REC, esperar acender uma luz vermelha aqui. Acendeu a luz vermelha e agora eu estou falando aqui com o microfone de lapela gravando aqui no gravador, tá? Está sendo tudo isso que eu estou falando para vocês agora está sendo gravado aqui. Depois que eu parar aqui, eu vou reproduzir através do microfone e vou mostrar para vocês como que você também pode reproduzir na sua mesa de som isso que eu estou gravando aqui, tá? Vou parar, dar o stop. Ele vai salvar. Ele já salvou, tá? Está aí na primeira na primeira faixa. Vou tirar aqui. Vou reproduzir o que eu gravei através dos falantes aqui, tá? Vou encostar aqui no meu microfone e vocês vão... Não, vou até no microfone de lapela aqui para vocês ouvirem. E agora eu estou falando aqui com o microfone de lapela gravando aqui no gravador, tá? Está sendo tudo isso que eu estou falando para vocês agora está sendo gravado aqui. Depois que eu parar aqui, eu vou reproduzir através do microfone e vou mostrar para vocês como que você também pode reproduzir na sua mesa de som isso que eu estou gravando aqui, tá? Vou parar, dar o stop. Pronto. Como vocês viram, parei aqui, né? Agora eu vou mostrar na mesa de som como que você pode reproduzir isso que foi gravado aqui na mesa de som, tá bom? Uma das perguntas que muitas pessoas têm me feito. Dá para colocar o som aqui na mesa de som? Dá. Então eu vou mostrar a imagem da minha mesa de som. Está aqui a minha mesa de som. Como vocês estão vendo aqui, tem dois cabos P10 com adaptador para RCA, tá? Como a minha mesa tem uma entrada aqui de canal estéreo, eu vou plugar a outra ponta desse cabo que é o P2 que vocês estão vendo aqui, né? Esse cabo tem essa ponta P2 e na outra ponta dois RCA's. Como não tenho entrada RCA nessa mesa e sim entrada em P10, eu estou usando dois adaptadores P10 para RCA, tá? Vou colocar aqui na saída, vou colocar na saída de fone, tá? Vou colocar aqui. Então já está aqui. Agora o som que vocês... E vou reproduzir aqui, tá? O som que vocês irão ouvir a partir de agora vai ser o som do gravador digital da Tomate. Acendeu a luz vermelha e agora eu estou falando aqui com o microfone de lapela gravando aqui no gravador, tá? Está sendo tudo isso que eu estou falando para vocês agora está sendo gravado aqui. Depois que eu parar aqui eu vou reproduzir através do microfone e vou mostrar para vocês como que você também pode reproduzir na sua mesa de som isso que eu estou gravando aqui, tá? Vou parar, dar o stop. Então como vocês puderam ouvir aí ver e ouvir sim, é possível você colocar o som do gravador em mesa de som. Agora você pode me perguntar pô Angelo você falou que o som do gravador é mono realmente é mono então você por que você colocou no seu canal estéreo? Porque simplesmente foi questão de predileção eu gosto de colocar aqui mas você nada impede que você possa pegar aqui um cabo com ponta P2 tá? E um cabo com ponta P10 mono e colocar numa entrada de linha do seu canal aqui, tá? Você pode perfeitamente entrar numa entrada de linha com cabo P2 para P10 mono o som vai ser a mesma coisa vai sair nos dois canais a mesma coisa, tá bom? Então tanto faz você pegar aqui o canal estéreo como também pegar uma entrada de linha mono para que você possa fazer a reprodução do que você gravou aqui, tá bom? E outra coisa galera, outra coisa tem muita gente vamos lá tem outra aqui Edu eu queria saber se dá pra gravar outra pessoa falando dá o Edu dá pra gravar outra pessoa falando só que é o tal negócio você se você tiver como só tem uma entrada de microfone aqui você vai precisar se você tiver com o microfone de lapela você fica com ele na mão aqui fala fala você quando a pessoa for falar você coloca próximo a boca da pessoa para que a pessoa possa falar e possa ser gravado tá? É simples é simples assim não tem outra forma de entrar duas pessoas falando ao mesmo tempo já que a entrada só tem uma entrada de microfone então você vai pegar o seu fonezinho o microfonezinho de lapela pega aqui coloca numa distância mais ou menos assim fala e quando a pessoa for responder você coloca na boca da pessoa é a única forma de duas pessoas falarem ao mesmo tempo tá bom? Deixa eu ver outra Amigo como gravar com o cabo P2 numa mesa de som? Obrigado esse é o Jaiderson dos Santos ele tá me perguntando isso aí quer dizer ele já me perguntou há muito tempo atrás eu que não tive tempo de responder então eu tô respondendo agora é simples também galera você pega uma saída aí você tem uma saída de áudio aí da sua mesa você pega uma saída de áudio da sua mesa não precisa pegar os dois canais tá? se você quiser pegar os dois canais você vai ter que ter dois P10 para um P2 estéreo né? e colocar aqui na entrada de microfone tá? vai dar pra gravar eu vou mostrar pra vocês eu tenho como eu tenho deixa eu colocar aqui a minha mesa aqui olha vocês estão vendo esse cabinho que eu tô mostrando pra vocês esse cabinho ele tá saindo de uma placa de áudio que eu tenho eu tenho uma plaquinha de áudio né? da Bellinger e eu uso esse cabinho tá? eu vou fazer da seguinte forma aqui pra vocês então esse o som da minha mesa está saindo aqui então o que que eu vou fazer vou colocar aqui na entrada de microfone ok? de microfone pluguei aqui tá? vou colocar pra gravar e eu vou começar eu vou eu vou colocar pra gravar e vou gravar até com música também tá galera? então vamos lá vamos esperar a luz acender a luzinha acendeu tá? a vermelhinha já acesa só pode gravar a partir do momento que essa luz vermelha estiver acesa tá? enquanto ela não estiver acesa ela não vai estar gravando nada tá? acendeu a luz vai gravando como eu tô falando aqui com vocês eu vou colocar um pouquinho de música aqui deixa eu disparar aqui então eu gravei um pouco de música aqui que vocês ouviram aí né? então eu gravei um pouco de música aqui fala tudo agora vou dar o stop e dando um stop ele salva a gravação tá bom? pronto já deu o stop já foi gravado já está salvo a segunda faixa e vou reproduzir esta segunda faixa na mesa de som através do cabo que eu acabei de mostrar pra vocês tá bom? então vamos lá eu vou colocar aqui na saída de fone de ouvido coloquei vou abrir aqui a luzinha acendeu tá? a vermelhinha já acesa só pode gravar a partir do momento que essa luz vermelha estiver acesa tá? enquanto ela não estiver acesa não vai estar gravando nada tá? acendeu a luz sai gravando então vocês viram aí como é simples fazer a gravação reproduzir na mesa tirar o som da mesa para o gravador sempre lembrando tá galera? som mono a qualidade não vai ficar muito boa tá? não aconselho fazer esse tipo com esse gravador esse gravador na verdade ele foi feito pra você gravar palestras pra você gravar aulas você coloca por exemplo ele tem uma tecla aqui chamada hold tá? ele tem uma tecla aqui ó chamada hold se você for colocar um microfone de lapela aqui e colocar pra gravar a partir do momento que você estiver gravando aciona essa tecla hold pra cima e coloca o gravador no bolso coloca o gravador no bolso você vai estar com o microfone de lapela você vai estar fazendo sua aula e gravando tudo aqui quando você chega à noite na sua casa se você quiser ouvir tá tudo pronto aqui é só você na hora de você parar de gravar desplugar a tecla hold porque se você não desplugar essa tecla aqui nenhuma outra tecla funciona enquanto você não desligar essa tecla hold enquanto ela estiver pra cima ligada você pode colocar no bolso à vontade apertar pressionar que nada vai acontecer acabou de gravar lá a sua aula a sua palestra vem aqui destrava o hold vem aqui dá o stop salva a sua gravação e a sua gravação está salva aqui a hora que você quiser ouvir na sua casa em algum outro lugar você vai estar disponível pra você ouvir tá bom então outra coisa muita gente fala deixa eu ver aqui uma outra pergunta eu consigo conectar e gravar áudio desse gravador em uma mesa de som pela saída rec bom já foi respondido isso aqui para o Bruno tá Bruno aqui tem o pedroso júnior ele faz uma pergunta muito interessante quando o aparelho está em modo de espera se pressionar os botões de volume ele exibe o status sp e lp o que significa essas letras sp se você deixar no modo sp a gravação vai ser melhor a gravação vai ser mais rápida não rápida de ficar acelerada a gravação ela vai ser por exemplo temos um modo de gravação de 44 hertz e 48 o sp isso entre aspas tá galera não é bem assim mas eu estou dando isso como exemplo temos de velocidade de gravação tá de bits de dados então temos aquela velocidade 44 e 48 né nos sistemas digitais o 48 ele grava com uma qualidade melhor de som porque é mais rápido a transmissão a gravação e a transmissão de dados é mais rápida então fica muito melhor o sp significa isso é uma gravação mais rápida o lp é uma gravação mais lenta tá é uma gravação mais lenta o sp para quem vai fazer palestra e gravar palestra o lp é a melhor posição porque tem 8 gigas de memória então com o lp para atingir 8 gigas você vai demorar um tempão tá agora no sp dependendo do tamanho da sua palestra se for uma palestra de duas horas vai dar para gravar nos 8 gigas aqui tranquilo mas se o gravador tiver cheio já tiver com algumas alguns arquivos já aqui tomando espaço então é melhor você gravar no lp porque é a velocidade é menor então a quantidade de dados ele fica mais comprimido então o som vai dar para você gravar no espaço de memória tá então o sp e o lp é simplesmente a quantidade né a compactação dos dados o sp é maior a compactação é menor a compactação então ele fica mais largo a onda fica mais larga ele ocupa mais memória o lp é mais compacto ele ocupa menos memória simplesmente é para isso tá bom bom outro assunto galera que muita gente me pergunta é como fazer para esse gravador aqui gravar chamadas telefônicas através desse adaptador inclusive o joão pedroso quer saber como é que funciona para gravar chamadas telefônicas ali tá então é o seguinte você vai pegar a sua linha telefônica a linha telefônica tá a linha vai ligar aqui esta saída aqui você vai colocar esse cabinho aqui um aqui e outro no seu aparelho de telefone ok aqui tem uma saída aqui que você está vendo em p10 você vai pegar um cabinho p10 plugar aqui e plugar na entrada de microfone tá entrada de microfone e deixar ali o aparelhinho lá do lado a hora que você for atender o telefone e quiser gravar aí é só você fazer o seguinte apertar aqui o apertar a tecla play e pause vai ligar o seu gravador ok você vai ligar o seu gravador e colocar para gravar apertar para gravar tá sempre lembrando ele só vai gravar galera a partir do momento que você apertar e a luz opa e a luz vermelha acender como aconteceu agora então a partir de agora está gravando isso que eu estou falando para vocês está gravando então vai ser a mesma coisa você deixa sempre esse aparelho perto lá já ligado no seu telefone se você quiser gravar uma conversa telefônica você vem aperta pressiona o play e o pause para ele poder ligar pressiona a tecla rec espera a luz vermelha acender e assim que acender você pode sair falando com a pessoa que já vai estar gravando parou de gravar stop salvou lá save faixa 3 e se quando você quiser ouvir é o play pause a partir de agora está gravando isso que eu estou falando para vocês está gravando então está vendo é simples não é não é não é difícil mexer com esse gravador e aquilo que eu falo para o pessoal que faz palestra os professores que dão aula vocês podem fazer da seguinte forma também tá galera vocês que fazem palestra e e dão aula se vocês quiserem simplesmente gravar com esse microfone interno dele dá para gravar mas vocês vão gravar o ambiente inteiro tá então quanto mais longe vocês estiverem dele por exemplo você coloca para gravar e deixa em cima da sua mesa você fica a um metro e meio dois metros dele vai captar a sua voz mas vai captar o som ambiente em volta de você tá então vai dar para você ouvir a sua voz e o resto se tiver muito barulho na sala dependendo da distância que você tiver do gravador você não vai ouvir nem a voz por isso que eu falo para vocês quando vocês forem usar esse gravador usem o microfone de lapela tá o microfone de lapela que vem com esse equipamento pluga aqui na entrada de microfone ok pluga põe para gravar assim que você colocou para gravar não esqueça da tecla hold para cima liga a tecla hold põe no seu bolso mesmo que você apertar acidentalmente durante a gravação qualquer uma dessas teclas com a tecla hold acionada ligada não vai acontecer nada terminou de gravar vem aqui desliga a tecla hold dá o stop e está salvo a sua gravação tá então foi isso pessoal espero que vocês tenham entendido aí as explicações né espero ter solucionado grande parte das dúvidas aí da galera sobre o funcionamento do gravador digital da Tomate e para você que você não tem nenhum conhecimento de mesa de som nem sabe para que serve uma mesa de som eu tenho um curso básico de mesas de som o link está na descrição desse vídeo e está aparecendo aí no QR Code aí na tela também para você é só apontar a câmera do seu celular aí para esse QR Code e você vai ser transferido automaticamente para a página do curso e somente um aviso galera o curso aumentou tá eu segurei o máximo que eu pude o preço de 70 reais tá segurei muito tempo agora não deu mais para segurar tá 100 reais foi de 70 para 100 reais o curso básico de mesa de som então se você tiver afim aproveita que vai ficar aí eu vou tentar deixar esse preço congelado aí durante o maior tempo possível que eu possa segurar o pessoal do site lá tá então aproveita aí aproveita ainda que está um preço acessível e faça esse curso para você ter um conhecimento básico aí de mesas de som ok e se você também tiver afim de comprar qualquer produto da marca Arcano através do link que está na descrição desse vídeo da rede Discovery você vai comprar qualquer produto da marca Arcano com 5% de desconto e usando o meu cupom Zanqueta tá então você usando o cupom Zanqueta você vai ter 5% de desconto em qualquer produto da marca Arcano tá bom então galera muito obrigado pela visualização eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e aí o próximo vídeo